Lúcia Não Mas a menina do geral A gente fica só por dentro Ou se ela tira a manor ou se tira a manor Mas também convênto também não apanha grande som não essa mista me covenou pra negra de novo se virta pra ganhar melhor do sou isso que eu faço lá vem o cantão de plantete vou comer hambúrguer vou comer hambúrguer e batata frita vou apanhar a matricula que é que não convém uma nova espacial também uma nova espacial também a matricula eu vou comer 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL